Música É um sonho virando realidade, acho que é de toda menina que joga futebol aqui no Brasil, representar essa seleção e poder estar treinando com grandes jogadoras é um sonho. A diferença é grande, a intensidade é outra, mas estou me sentindo bem aqui, as meninas me acolheram muito bem e eu estou bem feliz de estar participando dessa minha primeira convocação. Música Acho que é bem bacana, eu já passei por isso também, quando eu cheguei eu fui muito bem recebida pelas meninas, então a gente tem que deixá-las à vontade, que elas se sintam bem e possam render muito mais para a seleção. Música Jogo na Liga Universitária Americana, estou me formando agora, em maio, e comecei a jogar bola desde os sete anos, como qualquer criança no Brasil, no meio da rua com os meninos e foi indo. Assim, é como se diz, você vê elas na televisão e vê o trabalho todo que elas já enfrentaram, já passaram, situação gigantesca para chegar onde chegaram e é apenas cada dia mais só um orgulho e oportunidade de crescer também ao lado delas. Elas receberam muito bem, estão sempre orientando dentro e fora de campo, é muito importante isso, eu me senti muito abraçada. A gente trabalha para isso, a gente vem da base já, a base dá um empurrão muito grande para a gente, então, para a principal, então isso ajuda muito, então o choque não é tão grande como se eu nunca tivesse passado em uma seleção, entendeu? Isso me dá uma segurança a mais e é bom. Tchau, tchau.